Gente, sua Porsche acabou de desaparecer, ok? Que é uma mensagem que eu tô dando um papo reto pra você. Você não vai mais ver essa sua Porsche. Você pode continuar aí com o meu anel. Eu vou... Beleza, usa meu anel. Mas sua Porsche, você não vai mais ver ela, você não vai mais usar ela. Blá, 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 blá. É o seguinte, ou você devolve o anel e eu devolvo o cabo, ou continua aí o anel, pode aproveitar, irmão. Eu vou aproveitar muito... O Renato tem muita cara de pau mesmo, né? Muita. E ele ainda deu uma vacilada. Pode aproveitar do meu anel, o cara vacilão, lá ele pra ele. Lá ele ou lá que era anel do Renato? Você tá maluco? Gente, olha, já vai fazer, eu não sei, uns 12 dias que o meu carro sumiu. Eu tô há 12 dias sem o meu carro, tá? E eu vou continuar mostrando pra vocês, porque o Renato é abusado. Muito bem esse Porsche, até porque, irmão, eu tô com o GTR aqui, mano. Tá ligado? Tô com o GTR, tô tranquilo. Às vezes eu quero buscar um pão, eu vou com a sua Porsche. Às vezes, quando a caminhonete tá sem gasolina e ele tá na estrada de terra, e aí o meu pai tá usando, eu uso a Porsche na estrada de terra. Então, assim, quanto mais você enrolar, pior pra você. Então, ou você devolve esse anel, a gente negocia e te devolva a Porsche, ou fica assim, fica com o anel e eu fico com o seu carro. Irmão, você tem que recuperar esse carro. Irmão, olha, conhecendo o Renato, tá? Eu tenho certeza absoluta que se eu der o anel pra ele... É, calma aí, João. Se eu devolver o anel dele, ele não vai devolver o meu carro. Até porque o meu carro agora, nesse momento, deve estar batido. Deve estar com o pneu gasto, porque o Renato, ele faz drifting em volta do carro. Ele pula, ele solta o... E se ele soltar o meu Porsche do guindaste, velho? Ai, pelo amor de Deus, Paulinho, a gente tem que fazer uma coisa, mano. João, o bagulho é o seguinte. Eu conheço metade da cidade. Você quer que a gente apronte contra ele? Ah... Não dá uma ideia. Você tá, faz alguma coisa. Risca o carro dele. Tá louco, velho? Eu não vou devolver da mesma hora que ele, porque ele tá vacilando. Doze dias já sem meu carro. Gente, eu juro, eu tô afim de comprar um carro novo, só por conta que eu não tenho mais o meu. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vou ir atrás de um carro novo pra jogar na cara do Renato, que tá achando que ele tá brincando com quem? Se ele tem dinheiro, também tem, meu parceiro. Eu vou comprar um carro novo e esfregar na cara dele. Só que antes, antes de gastar dinheiro à toa, eu vou fazer mais uma tentativa. Eu vou tentar subornar alguns dos amigos do Renato, de alguma forma, pra ver se eles me dão alguma informação que possa me levar até o meu carro. Mas tipo, quem que você tá pensando? Ah, não sei. Oh, o Bruno já é traíra. O Boto não dá pra gente confiar muito. E se a gente sentar com o irmão dele? É isso, mano. O irmão dele não se vende, não? Será? Era exatamente isso que eu tava pensando. Eu vou ligar pro Gnabry. Só espero que ele me atenda. Bora. Ei, você aí. Você mesmo, meu amigo. Você mesmo. Não pula, tá? Tô falando com você. Você se considera um cara sordubro? Você acha que você tem muita sorte? Você sabia que se você tiver sorte, na Blaze você pode ganhar muito dinheiro? Eu vou mostrar pra vocês como isso funciona. A Blaze, pra quem não sabe, é a plataforma de jogos onde você aí tem chance de ganhar dinheiro jogando, se divertindo, mas é claro, jogando com responsabilidade, somente se você for maior de 18 anos. Dá pra ganhar muito dinheiro sim na Blaze, tá? Só que assim, você só pode depositar aquele dinheiro que não vai te fazer falta caso você perca, porque você também pode perder. Só que quando você ganha, meu amigo, você transforma 100 reais em 2 mil, 3 mil, o céu é o limite. Então, se eu fosse você, eu arriscaria, sabe? Porque quem não arrisca, não petisca. Só lembrando, não esquece também de utilizar o meu código, porque assim que você deposita, utilizando o meu código, você recebe um bolo de boas-vindas, e a Blaze vai dobrar o seu depósito até mil reais, e você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos origens da Blaze. Então, se eu fosse você, não perdeu meu tempo e corre ele lá. Bom, bora lá então. Vamos jogar um coinflip. Eu tô com 500 reais que eu coloquei no meu próprio bolso. Eu vou colocar 8x aqui e 5x pra cá, e a gente vai colocar 150 reais com a moeda de ouro. O coinflip é tipo um cara ou coroa, e girou, e pagou, meus amigos, com 150 reais. A gente transformou em 387, e a gente já lucrou 237 reais. Tá bom demais, então? Tá bom demais. Galera, vamos jogar o Mines agora então, que é um outro jogo muito legal também, que é um campo minado, onde basicamente você não pode clicar nas bombinhas, somente nos diamantes, tá? Só lembrando, galera. Se você for entrar na Blaze hoje, não esquece de utilizar o meu código, que tá aparecendo aqui na tela. Utilizando o meu código, você recebe o bônus de pós-vindas, e a Blaze vai dobrar o seu depósito até mil reais, e nós tiramos 615 conto com 200, cara. Então assim, entra na Blaze, utiliza o meu código pra receber o bônus de pós-vindas, você vai ganhar até mil reais, e até 40 rodadas em jogos originais da Green. Já botei 200 reais aqui, já estamos no Crash. Cara, hoje a gente tá com sorte pra caramba. Se eu perder essa, eu já vou parar, já vou retirar, porque tem que ser inteligente também, tá ligado? E a minha meta, cara, é 2 mil pra ser bem sincero. Então eu vou esperar bater aqui pelo menos 1.100. Eu acho que vai dar. Mas se eu perder, eu já vou retirar, porque vai dar. Vai dar boa, meus amigos! E batemos nossa meta de 2 mil reais! Bom, se assim como é, você também quer jogar na Blaze, e pra depois, pra sua dinheiro, é muito fácil você aplicar no botão de depositar ali em cima, pra ter vários métodos de depósito, lembrando que fixa, mais incomodado que quer na hora, e o valor mínimo de depósito é 1 real. Galera, não esquece, somente de depositar na Blaze, aquele dinheiro que não vai te fazer problema. Caso você pede, já apagou todas as suas contas no mês, só não deu uma ganhinha, foi o que você pede, cara, às vezes vale a pena riscar, tentar a sorte, que às vezes você consegue recuperar todo o seu salário, com uma parada que você tentou brincar, e deu boa. Só não esquece também, pra jogar na Blaze, tem maior tarjeto de 18 anos, e também, não esquece de utilizar o meu código, que é a participação aqui na galera, que utiliza o meu código, você recebe um bolo de voz linda, e você pode ganhar até 40 rodadas de live, em jogos originais da Blaze, então é isso aí, uma boa sorte a todo mundo. Estamos chegando... Paulinho, grava isso baixo, né? Não, deixa ele ver se a gente está gravando. Boa, isso. Ó, a ideia é a gente tentar convir, se ele te der pelo menos uma informação, não precisa nem entregar onde está o carro. Alô? Oi? Acesse o social, obrigado. Isso, grava bem baixo. Estou escutando um barulho de carro, parece um pouco barulho da minha Porsche, hein? Não é do caminhão que está ali do lado? Não sei. Olha aqui, vê se tem alguma coisa pela grava. Não, na verdade. Não estou vendo nada. Calma aí. Deixa eu ver. Aparentemente não é nada. Nada? Nada. Caramba, será que ninguém vai me atender, velho? É, obrigado. Eu vou ter que ligar para ele. Tão fácil assim? Só porque é de dia? Opa. E aí, Diego? Tudo bem? Beleza? Opa. E aí? Opa. Beleza, chefe? Tranquilinho? E aí, quem se vai no meu? Esse aí é do... Do... Ah, esse é do não. É, esse papo. Ah, tá. Beleza, que a gente se gravou com ele. Ah, ó. Ah, o Dara. Ué, tem um alibaba aí? É a Dara. Cheguei aí, o que você precisou falar? Muito obrigado por ter me atendido. Desculpa vir assim do nada. Ah, no meio do dia? Tá quente, eu tô comprando um sorvetinho hoje hoje. Ah, é? Esse aqui é tua segurança? Não. Meu atendente que me ajuda a pensar. Você deve ter uns 30 também. Eu tenho meu mini-equipe que me ajuda a pensar. Ah, saquei. Tá, parado. Vamos começar com ele queira um consulador. É, então. A gente precisa de uma ideia meio privada, sabe? Vamos lá entrar com a ideia. Beleza? Tá, o seu aparelho é um lugar de parado. Ah, beleza. De... 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 Então, só pra te atualizar, cara, me fala uma coisa, você é um cara do bem pra caramba, tá louco, né, e se tem uma, a gente tem uma parada muito incomum, mano, que a gente ama carro, você não gosta de carro? Eu queria muito uma Porsche igual a sua, eu queria muito a Porsche igual aquela do rei, a antiga, mas mano, não é com isso? A Boxster, a Boxster, é, a amarelinha, o que que você faria se de repente teu carro sumisse? Mas aqui em casa? É, ia ligar pra todo mundo, mano, sumiu, não, ligar pra todo mundo, alguém pegou, não pegou, alguém pegou, alguém pegou, e aí de repente passa 10 dias e seu carro não apareceu, e uma Waze que tá acontecendo comigo, você tem seguro? Tem, você já sona? Já sona por quê? 10 dias, João, irmão, eu sei que você é irmão do Renato, assim, mas eu precisava da sua ajuda pra recuperar o meu carro, não, Waze, de verdade, você acha que ele que pegou, você tem essas informações, eu tenho certeza que foi o Renato que pegou, o que você vai explicar, ó, você tá vindo aqui em casa, sem ir, e você tá falando que ele pegou, eu não sei, de verdade, eu não sei o que tá acontecendo, tá, eu vou te explicar, é o seguinte, eu fui pro Catar, Você lembra quando eu fui pro Catar, Renato? Pois é, eu dei o anel pra ele no Catar, eu dei um, calma aí, irmão, não, não, peraí, não nesse sentido, eu não dei o anel, ah, isso, eu dei um anel pro Renato, de diamante, de diamante, um bem caro, um bem caro, sempre foi presente, eu vi que era um parrudão, e aí eu decidi fazer uma brincadeira com ele, roubei o anel, só que isso já faz uns 6 meses, ele nem se tocou, ele é muito rico, não, 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 você não tá entendendo, não, você não tá entendendo, meu irmão, o Renato, ele, ele pega alguma vingança de, Ele guarda no coração, ele alimenta, e depois de muito tempo, ele guardou o container por um ano, você tá na sua vida, ele guardou o container por um ano, você acha que ele ia, por causa do anel, ele ia fazer, tipo assim, eu não sei, de verdade, o que tava acontecendo com vocês, eu nem sabia que era o que tiveram o anel, eu pensei que você tava brigando, sei lá, pra algum outro motivo, né, pra sua casa ser maior, pra ele, sei lá, pelo amor de Deus, mas, eu não sabia de verdade, Mas ele pegou o saporte, você tem certeza, eu tenho certeza absoluta que ele pegou o meu carro, já foi mais de 10 dias, mas, ele ainda mandou um áudio, Gui, ele mandou um áudio rindo da minha cara, eu te gostava, eu tô com o seu carro, eu tô com o meu passaporte na padaria, ele tá com o meu carro, eu tô jogando na terra com ele, ele não vai me devolver, ah, então ele, nossa, de bom, ele não vai me devolver, mano, ó, escuta, só pra você ter um segundo, desaforado, Valeu, parceiro, seguinte, sua porte acabou de desaparecer, sua porte acabou de desaparecer, você não pode deixar sua porte, você pode baixar o meu anel, tá bom, beleza? Pensa, olha, irmão, por favor, a gente faz isso combinado, me dá uma informação que seja, qual que vale o anel? Quarenta, não, cinquenta, eu, tio, o seu cavale, então, acho que não dá pra fazer outras trocas, mas, eu, 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 a sua amarela, não é? Eu tinha visto uma pra cá, mas não era amarela Acho que na frente de casa, um tempo atrás, mas não era amarela Mas que cor que era? Mano, se eu não me engano, tinha visto azul Deixa eu ver, mudou com o seu carro? Não, não foi isso É o que eu, porque assim, de verdade Eu nem podia estar falando sobre isso, mas ele está viajando lá Mas a última vez que eu vi uma Porsche Foi uma do Juninho, que ele passa aqui na frente E essa azul que estava aqui na frente Que eu sei que era conversível Só isso que eu peço Só dele, porque eu só vi isso Será que ele mudou a cor do meu carro, irmão? Não sei, mano Porque eu não tinha ninguém em casa, então eu não perguntei o que era Só vi ela aí e depois não tava mais E faz acho que uns quatro dias que eu vi ela Não, a gente vai ter que dar alguma coisa pra ele Muito obrigado Uma recompensa Uma recompensa é a nossa amizade eterna, irmão Não precisamos de mais Bota sempre aqui Só fica Cuidado, porra Que você tá ligado, Renato De boa Obrigado, velho Tamo junto Valeu, valeu Tchau, bebê Tchau Fiato, perfeito Agora tudo faz sentido, mano Por isso que eu não achei o meu carro O Renato mudou a cor dele Mas agora onde que a gente vai achar? A gente vai começar... Não sei A gente vai dar um jeito Bora Tchau